Venha por aqui Mas por que aqui? Porque a minha mãe não pode saber Mas por que a sua mãe não pode saber, Diego? Minha mãe não gosta quando eles são atrasados, entendeu? Ah, entendi. Bom, a lição tá todinha aí, só vou olhar na última página, Diego, por favor Por que não pode olhar na última página, hein? Segredos meus Aí eu vou ver, né? Qual é o menino mais bonito? Diego! Qual é o menino mais charmoso? Diego! Qual é o menino mais educado? Diego! Qual é o menino mais engraçado? Diego! Qual é o menino mais charmoso? Diego! Boa! Tchau, tchau. 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 Calma, calma, calma. Vocês gostaram desse lugar? Ó, tem banquinho. Tem uma carta de vinquedo. É, tem uma árvore, se a gente quiser subir. Você acha que isso daqui é um lugar bom? Tá perto do porteiro, o porteiro já vai chegar pra começar a reclamar. Você acha mesmo que isso daqui é um lugar sério? Fala sério. É mesmo, o porteiro vive reclamando. As crianças fazem barulho. Mesmo muito. Oxi, o que tem mais lugares lá pra frente? Vamos lá. Pessoal, pessoal, o que tal aqui, ó? Aqui é um bom lugar. E é fresquinho o tempo todo, dá pra tirar umas boas fotos. Ah, não, é a privada dos passarinhos, vai cagar tudo na sua cabeça. É cocô muito fedido. Não, mas aqui não tem cocô em lugar nenhum. De onde você tirou essa ideia, Dante? Olha aí, tem cocô aqui. Tem cocô ali. O que você acha que é isso? Mas olha, só tem cocô aqui. Ali não tem. Ah, Pelota, não é uma ideia. Vamos lá. Gostei. É, eu acho que é um bom lugar, vocês não acham? Perto da nave. É, mas eu quero entrar. Eu vou entrar a primeira. Que legal. Oi, Dante. Bate aí. Toca aí. Yeah. Oi. Oi, Yuri. Onde você vai? E aí, gente, parece que tem morador novo aqui no prédio. É uma menina. Tomara que ela seja legal. Tomara que ela seja legal. Meninas não são legais. Nunca. Eu sou legal. Eu sou legal. Ali, caiu o banho dela. Eu vou lá derrubar. Ei, menina. Eu acho que você deixou cair essa bolinha. Ai, muito obrigada. Essa bolinha aqui, eu brinco muito com ela. Ela também tem valor sentimental. Um amigo de lá, de onde eu morava, me deu no meu aniversário. E eu gostava muito dele. Você não gosta das pessoas que moram longe de você? Eu gosto, sim, dele. Só que é por causa que agora ele vai ficar muito longe. E aí, vai ser difícil pra mim ver ele, entendeu? Espero que a gente possa ser amigas. Você quer ser minha amiga já? Quero. Se a gente vai morar no mesmo prédio, é claro que eu quero ser sua amiga. Ai, eu nem tô acreditando. Sabe o quê? É que eu nunca tive uma amiga aqui no prédio. Eu sempre brinco com os meninos, sabe? Você nunca teve uma amiga? É sério? Porque essas menininhas aqui no prédio, ou são muito pequenininhas, bebezinhas, ou já muito grandes, sabe? E não gostam muito de mim, de pessoas assim, sabe? Bebê não consegue falar. E as pessoas maiores, é difícil de falar com elas. E os meninos que você fala que você brinca, eles são legais? Sim, eles são muito legais. Eles são bem meninos. Eu nem acreditei. De uma hora pra outra, por causa da minha bolinha, eu tinha acabado de ganhar uma nova amiga. E mais do que isso, vinham três amigos do tipo print. Então, esse daqui da direita é o Madiba. O jeito que o Madiba olhou pra ela, é um jeito que eu nunca vi ele olhar pra ninguém. Um sorriso meio bobo. E o Madiba não é bobo. Ele pode ser babaca às vezes, mas bobo ele não é. Muito prazer, Madiba. E muito prazer, Yuri. Ela pensa que eu não vi. Mas depois vai pro Yuri. Olha o jeito que ela olhou pra ele. Olha esse sorrisinho. Tá na cara que os dois se apaixonaram à primeira vista. Só que eles nem faziam ideia. Foi nesse dia também, que eu descobri que eu ia ser muito amiga da Yara. Finalmente, eu me li naquele prédio. E ela era bem legal. Os dias seguintes, não foram muito legais. O Madiba começou a gostar muito da Yara. E fazia de tudo pra chamar a atenção dela. Até as coisas mais chatas. E conseguiu. Olha o que ela disse um dia. Gente, eu tô muito nervosa com o Madiba. A gente tem que fazer alguma coisa com ele. Gente, eu vi a Nina indo pra casa dela. Ela tava meio chateada. E o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com o Dante. Tá, mas o que aconteceu com o Dante? Os dois, eles ficaram bravos. Porque a gente resolveu que a gente... Nós três vamos ficar de mal do Madiba. Mas vocês vão ficar de mal do Madiba por quê? Porque ele é chato com todo mundo, né? Calma, Odara. Ele é nosso amigo. A gente não fica de mal dos nossos amigos. Você tá falando isso porque ele não fez com você o que ele fez com a gente. Não importa o que ele fez. Você acha que se a gente ficar de mal dele resolve alguma coisa? Resolve! Porque é o meu sonho é ver esse menino brincando sozinho, sem ninguém. Ficarmos de um dia brincando sozinho, sem ninguém. Ele ficando sozinho na gangorra, nas árvores, sem a gente. Eu já tava quase perdendo a cabeça. A Yara também tava quase perdendo a cabeça. Ainda bem que a gente tinha o Yuri. Ele era realmente um amigo bom. Sempre falava a coisa certa. Gente, vocês tão pensando com a raiva, não com o coração. Pensam nos momentos bons que a gente teve com o Madiba. Se ele tá te fazendo mal, fala pra ele que ele tá te deixando triste. Você, fala pra ele que tá te deixando chateado que ele faz. Eu sei, eu até gosto dele. Mas, se a gente não fizer algo agora, eu acho que ele não vai parar de fazer as mancadas que ele dá toda hora. Você não vai de você escolher, Yuri. Que lado você tá? Eu tô do lado de todo mundo. Eu, eu quero resolver as coisas. Vocês não. Vocês só querem mudar o problema de lugar. Qual é a sua ideia? Eu tenho uma ideia. Vocês me fizeram aqui? Bom, pessoal. A gente tá aqui pra resolver algum problema com o Madiba. O quê? Comigo? É, eu queria ver se você tá sabendo. Mas o que eu fiz? Muita coisa, Madiba! Mas eu não tô sabendo de nada. Então você não sabe de nada, né? E aquele dia que você me deixou lá em cima na gangorra? Quase que eu tive uma insolação, porque eu não passei protetor na testa. E aquele dia que o Gazi estava girando, ele gira, gira. Ai, meu Deus. E você girou, girou, girou. E eu falei pra vocês pararem. Todo mundo parou, menos você. Quando eu tava quase vomitando, você parou. E eu fumetei ali, bem em frente. E lembra aquele dia que você fez com o Dante? Ai, você contou onde ele tava. Ele ficou muito adiante com você. Ele quase que não veio. Eu não sei como você consegue fazer isso com as pessoas. Mas, gente, eu tava brincando com vocês. Foi tudo brincadeira, trollagem. Eu só tava fazendo brincadeira. Desculpa. Não era pra ofender tanto vocês. Era tudo brincadeira. Pode ficar tranquilo. Desculpa só vão ser aceitas quando você parar de dar mancada. É. E também de ficar fazendo essas coisas com a gente. Tipo, essas coisas no gira, gira, na gangorra, na árvore, no esconde, em tudo. No fundo, no fundo. Até que a gente acabou desculpando ele. Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha que o vento possa elevar. Ou passa sol, passa chuva, ou passa vento, só não passa... E aí, Madiba, seu castigo não acabou já? Ei, o que foi? Deveu começar a me provocar? Ai, Madiba, eu só tava brincando. É claro que eu não tô te provocando. Tenho que ser séria toda hora. Ei, soldado, eu vou marchar. Ah, então. Eu tive que pensar, eu tô fazendo muita merda mesmo. Ah, que bom que você admite, né? Pelo menos isso. Fica bem, 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 bem. Mais fácil, assim. É, isso é engraçado mesmo. Ixi, olha lá a dona Dolores, a mulher mais chata do condomínio. Por que que ela tem o chato assim? Não, pensa numa pessoa chata. Mas chata mesmo, que implica com tudo. Pensa. Nossa, eu não gosto nem de pensar. Olha, uma nota de 20 reais. Tô 20 reais mais, Chico. Me desculpem dizer, mocinho. Mas, esse dinheiro é meu. Eu vi primeiro. Aham, eu vi primeiro. Com licença, mocinha. Mas, eu peguei primeiro. Madiba, eu só não desci aqui por causa que eu sabia que você é meu amigo, que eu não tenho que esconder essas coisas de você, por causa que o dinheiro é meu. Que vida é essa? Por quê? Estão brigando de verdade? Estamos. É que eu tava sentada ali, né, com a Diba. E aí, eu falei, olha, uma nota de 20 reais no chão. E ele foi lá, pegou a nota de 20 reais no chão. E aí, né, como é uma Diba, tá falando que agora a nota é dele. Mas eu que achei. De quem sei lá que seja nota. Mas, se for pra julgar com isso, é minha. Porque eu que achei. Se não fosse eu, ele não teria pegado. Ó, gente, não quero interromper a briga de vocês, mas, eu acho que tem que ser justo. Dextra você, e Dextra você. Você tá sendo injusta. Você tá defendendo uma Diba. Eu que achei o dinheiro. O dinheiro é meu. Nada a ver, eu tô querendo ser justa. Ah, você achou o dinheiro, e ele pegou o dinheiro. Tem que ter justo. Dez pra cada um. Opa, eu quero dez pra mim também. O que que é? É picolé? Ah, que picolé? É o Iar que é ladrona. Não é ladrona que se fala, é ladra. Yuri, nem precisa gastar seu português, porque eu não sou ladrona, e nem ladra. Eu sou justa. Ah, gente, vocês brigando de novo. Vamos sentar ali pra gente conversar. O que que você tá fazendo? Óbvio, eu estou pulando amarelinhas. Eu não tô entendendo direito, porque essa brincadeira chama amarelinha, não é amarela. Ah, eu aposto que foi porque a primeira vez que eles inventaram essa brincadeira, tinha olhos amarela, e outras, vermelho, rosa, azul, falaram amarelinha. Por isso que chama amarelinha. Quem vai saber? É, eu tô com uma boa teoria. Vai, começa a falar como tudo aconteceu. Foi assim, o Madiba tava sentado ali no gira-gira, né, e aí eu fui aqui, subi a escada, e aí a gente começou a conversar. O Madiba falou que uma moça que passou aqui era chata. Aí, eu falei, tem uma nota de 20 reais, olha. E aí, ele pegou a nota, eu achava que ele ia pegar pra mim, né, só que ele pegou pra ele, falou que não era pra mim, era pra ele. E aí, a gente ficou discutindo, né, de quem era a nota. Eu acho que era minha, por causa que eu que achei, se não fosse eu, ele não teria pegado. Ele pode ficar com 5 reais por causa que o de 20 eu não largo. Olha, gente, eu acho que esse dinheiro não é do Madiba e nem da Uiara. É de quem deixou cair. Olha, eu acho que o dinheiro apareceu ali depois que a dona Dolores passou. Então, o dinheiro é dela, eu acho. Não dá pra ter certeza, mas a gente pode pelo menos sentar. Ai, mas quem que vai chamar ela no apartamento dela, hein? Nossa, eu não vou entrar lá não, aquela mulher parece uma bruxa. Ela vai puxar a gente pra dentro, nossa, vai fazer uma sopa de meninas. Eu acho que isso aí é um desafio. Ou vai a Uiara ou o Madiba. Ah, pode ser o Madiba. Madiba. Ai, pelo jeito os dois estão morrendo de vontade. Depois de muito conversar, a gente decidiu que tinha que devolver o dinheiro. Mas? Mas não tínhamos certeza se era o dinheiro da dona Dolores. Ah, Madiba, você sempre coloca o defeito em tudo. Nada disso. Você que sempre coloca o defeito em tudo. Você é muito briguenta. Ah, gente, amor. Ah, gente, você briga toda hora. Você briga toda hora. Depois de muito conversar, a gente decidiu que tinha que devolver o dinheiro. Mas? Nós não tínhamos certeza se era o dinheiro da dona Dolores. não tínhamos certeza Não tínhamos certeza Foi nesse dia que ele mostrou para o Yara que ele podia mudar de opinião. E aí, o Yara? O que é isso? Você não vai jogar bola com a gente hoje? Ai, rapidinho. É por causa que eu estava terminando uma lição. Mano, vamos jogar. Se termina depois. Pois. Olha, Nadiba, eu até podia fazer depois, só que é por causa que essa tarefa está muito legal. Então, eu quero fazer agora. Você podia me ajudar, né? Você é bom de inventar a história? É. Eu sou praticamente um escritor. Vem aqui, olha. Senta. E aí, o que é para fazer exatamente? Olha, a minha tarefa é mais ou menos assim. A gente pega um livro, lê, aí a gente tem que escrever no caderno uma história parecida com a do livro. Só que não igual. Entendeu? Ah, entendi. É como se fosse releitura de obra de arte. Como assim, releitura? Releitura é tipo assim, olha, você pega um quadro que você vê no museu e pinta do seu jeito. Você tem que se inspirar na obra, entende? Inspiração, inspiração. Foi isso que minha professora falou. Beleia, qual era a história da Mônica e do Uriel? Como começa? Para a gente ter uma, vamos dizer, uma base. Vai ter bala aí! E aí, duvida que eu passa dez embaixadinhas? Duvido. Ah, então veja. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, para de zoeira. Isso aí nem embaixadinha é. Você está segurando a bola. Desse jeito faço até eu. Faço até meu priminho de um ano. Ai, Yuri, você sempre acha que você é sempre o bonzão. Que isso, Odara? Quem inventou isso? Nunca quero ganhar de ninguém. Posso te contar a história? Olha, pode, vai. Ó, é assim. Existia um menino e uma menina. Eles gostavam de pessoas diferentes. Só que aí, um dia eles se decepcionaram pelas pessoas que eles gostavam. Aí, eles se conheceram e eles começaram a namorar. Aí, um dia eles estavam andando pelo bosque e gravaram as iniciais deles em uma árvore. Assim, olha. Com o coração e tudo em volta. VM? O que é isso? Não é VM. É UM. Ele chama Uriel e ela Mônica. Ah, agora faz sentido. Sabe aquela competição que você falou? De quem fica mais tempo sem piscar? Vamos lá fazer? Ah, vamos. Essa aí eu nunca consegui perder. Tá, vamos lá. Então vamos fazer assim. Você fica sem piscar e eu conto. Aí depois eu fico sem piscar e você conta. Tá bom, eu começo. Vai. 3, 2, 1. Ah não, assim não vale, Yuri. Você pode relar no meu olho. Ah, eu falei que podia tudo, só não pode relar na pessoa. Quanto tempo deu? 2 segundos. Vai, agora é minha vez. Então vai, pode começar. Não pode encostar nenhuma parte do meu corpo, viu? 3. Ai, para moleque. Vamos logo mesmo. Vai, então 3, 2, 1. Já. Vai, já pode começar, Yuri. Vai. Eu já comecei, uai. Ah não, assim não vale. Assim você fica nenhum tempo sem piscar. É um campeonato de quem não pisca. Eu não falei que tinha. Fica com o olho aberto. Ou você ficou porque você quis. O Yuri se apaixonou pela Mônica. Por causa que ele viu, por causa que ele percebeu que a Mônica, quando ele viu os olhos da Mônica, ele percebeu que a Mônica tinha olhos de mel. Olhos de mel. Quando ela chorava, ficava doce, caiu o melzinho. Não, tinha olhos cor de mel. Ah, será que eu tenho olhos cor de mel? Nunca reparei nisso. Olha, não sei. Eu acho que você tem olhos cor de jabuticaba. Será? Olha, tem que olhar de perto pra saber. O Yara? Madiba? Vocês iam se beijar? Calma, Dani. Não é nada disso que você está pensando. A gente só estava escrevendo uma história de amor e... Bom, depois eu te explico, tá? Como assim? Escrevendo uma história de vocês? Ou uma história com letras? É. Por exemplo, a letra que está na sua camisa, né? L de amor. L de amor? É que em inglês, amor, significa love. Uhum. O que foi, Aldara? Você não foi buscar os moleques? Você não vai acreditar no que está acontecendo. Por que você saiu daqui? Foi na casa da Uiara, subiu lá... Aí você foi chamar eles pra jogar bola e voltou sem ninguém. Yuri, eu acho que a gente vai ter que jogar bola só nós dois mesmo. Eu acho que os dois não vêm. Oxe, mas por que os dois não vêm? Não sei se você sabe, Yuri, mas... Uma diva e o Yara estão namorando. Como assim namorando? De onde você tirou essa ideia, Aldara? Tá louca? Não quero ser nem foqueira, nem nada. Mas quando eu cheguei lá, faltava isso daqui pra eles beijarem. Eu falei... Madiba! Na boca? Aí eles falaram... Não, não, não é nada disso que você está pensando. A gente só está fazendo uma história de amor aqui. Você não acha que eles estão namorando? Será? Será que o Madiba, ele não me contaria? Ah, vai ver que eles estão com vergonha. Imagina, eles namoradinhos... Ai, pra todo lugar que eles forem estar, juntinho, beijando na boca. Imagina! Ah, eu não acredito nessa história. Vou lá pra conferir isso agora. Ei, deixa a bola! Oi, o Yara. Oi, Yuri. Posso entrar? Claro, entra aí. E aí? O que você está fazendo? Eu estou fazendo uma tarefa de casa, que tem que escrever uma arrebação. Cadê o Madiba? Ah, o Madiba está no banheiro, mas ele já volta. Ele está me ajudando na tarefa. Tá bom. Vocês não vão jogar bola com a gente? Quando acabar a tarefa, eu e ele vamos. Tá bom. E aí, e aí, e aí? Ele está namorando? Eu vi lá. Eu acho que ela não percebeu o que eu vi. Mas ela também disse que o Madiba estava no banheiro, mas eu vi no caderno. Ele estava escrevendo umas histórias lá, mas em cima estava um coração assim, com um M e um U. Como assim? U! Não! M, U. Madiba, o Yara. Eu não falei para você! Não falei! Não! Será que eles vão namorar por muito tempo? Será que eles vão se separar? Será que eles vão casar? Será que vão ter muitos filhos? Não sei. Olha! Então eu vou perguntar para ela. Ai, que eu não ia. Doi namoradinho, sou uma para-beijinho na boca do chapinho. Por que vocês estão cantando isso? Ah, eu só vou te responder. Se você disser, por que está escrito a boca da sua mocinha? Eu escolhi a primeira camisa que eu vi no guarda-roupa. Que mania! Ô, Yara, posso fazer uma pergunta? Deixa eu ser padrinho. Para com essa história que eu estou namorando. Eu não estou namorando. Criança não namora. Ah! Então o que você me fala? De eu ver uma cena que vocês dois vão chegando assim quase a boquinha junta. Boquinha com boquinha. Nada a ver. E também porque eu vi no seu caderno que estavam escritos as iniciais do nome dos dois. M-U. Não, era. Era minha tarefa de casa. Então o que era aquilo? Era Uriel e Mônica. Era a história que eu tinha que representar no meu caderno. Aham. Sei. Para, Yara, de disfarçar. O amor é uma coisa linda. Não tem problema. Gente, mas eu não estou namorando. Por favor, para com isso. Eu não estou. Eu vi. Você estava assim, olha, para não chegar na boca dele. Eu vi. E esse amor ficou... Nada a ver. Quase chegando. Eu só estava vendo qual era a cor do olho dele. Por causa que na minha história dizia que a Mônica tinha olho cor de mel. E ele perguntou se ele tinha olho cor de mel. Caramba, Yara. Quanta criatividade. Vai namorar. Vai casar. Vai beijar a boca. Vai beijar a boca. Vai de boiada. Vai de boiada. Mara. Nara. É hoje o dia da lição de casa. A gente desmarcou que eu tinha compromisso com a minha mudança. Ah, é? E aí, onde é essa casa nova? Aqui. Hã? Aqui? Como assim? Você vai morar aqui nesse prédio? Vou. Então quer dizer que a gente é... Vizinhos. Não, calma aí. Calma aí. Posso saber quem você é? Eu sou amiga dela. É essa daqui. No ano passado. No Natal. Uau. Que legal. Não. Não põe a mão. Por quê? Pode estar empetizada. É porque a gente não sabe se essas botas são do Papai Noel ou dos duendes. Você tem... Você tem medo de duende? Eu tenho. Você não? O que um duende pode fazer? Sei lá. Mas eles são seres encantados. Mas que tipo de encanto que eles podem fazer comigo? Sei lá. Vai que eles te dão uma maldição de Natal. Ou te transformam em uma duenda. Mas os duendes não ajudam o Papai Noel? Eles são pessoas boas. Eles são bons. Mas vai que eles não gostam que mexam nas coisas deles. Lembra? Botinha. Botinha do Papai Noel. Ah, mas aquela bota não era do Papai Noel, a inteligência. Era do Juninho, neto da Dona Dolores. Ah, e aí? A gente estava indo pegar uma maçã. Você quer ir lá com a gente? Sim, mas por que você vai comer uma maçã? É porque ela tem a hora certa para se alimentar. E agora é a hora da fruta. Minha mãe me obrigou. Ah, então por que a gente já não pega todas as frutas e faz um piquenique? Como faz um piquenique? A gente pega umas frutas, cada um pega uma fruta da casa. E daí a gente faz um piquenique aqui no gramado mesmo. Que top, que top. Que top. Vamos, vamos, pode ser. Ah não, gente. Vai começar a chover. A gente pode fazer lá dentro. Ah. A gente pode fazer lá dentro. Piquenique, 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 piquenique. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto